Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e esse é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um conteúdo que vai te ajudar a acalmar a mente. Se os seus pensamentos provocam uma tempestade dentro do seu cérebro, assista esse vídeo até o fim, porque eu vou te ajudar a deixar sua mente tão calma quanto um lago no meio de um vale. Mas, como tudo na vida, as coisas não são tão fáceis assim. Se a sua mente está exageradamente agitada, talvez você tenha dificuldade para se concentrar em atividades de respiração diafragmática ou em relaxamentos. Em alguns casos, a ansiedade pode até aumentar quando o indivíduo percebe que o exercício não está dando certo. Então, se esse é o seu caso, não se preocupe porque eu vou te auxiliar a acalmar a mente antes de começar com esses exercícios mais fisiológicos. É importante deixar claro que se a sua ansiedade for patológica, os exercícios podem até ajudar. Mas o ideal é que você procure ajuda psicológica e psiquiátrica e que você procure os tratamentos específicos para a sua patologia. Se você conseguir fazer todos os passos de treino de respiração diafragmática, melhor ainda. Mas se não conseguir, calma lá, não precisa ficar ansioso ou ansiosa por causa disso. Sem mais delongas, vamos para a dica número 1. Aprenda a identificar pensamentos automáticos. O primeiro passo para identificar um pensamento automático é entender que ele surge de forma aleatória na sua mente. Portanto, eles não expressam vontades, desejos e, principalmente, não expressam verdades. Todo pensamento é, na verdade, uma hipótese, um ensaio da vida, mas não representa a realidade em si. Mas como pensar é um ato muito intenso, muitas vezes nós tomamos qualquer pensamento que paira sobre o nosso consciente como uma verdade absoluta. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo tenha medo de ser traído e ele constata que a esposa não está em casa. Imediatamente ele pensa, com certeza ela está me traindo. E esse pensamento passa a deixar o indivíduo com raiva, com ciúmes e com vários outros sentimentos negativos. Eu falei mais sobre o link direto entre razão e sentimento no vídeo da semana passada sobre questionamento socrático e sobre como lidar com esses pensamentos automáticos. Eu vou deixar aqui o link no card. Mas a dica que eu vou dar agora vai te ajudar a identificar os pensamentos automáticos que são ruins. Agora que você aprendeu que pensamento não expressa a verdade, vamos entender as palavras-chave que vão te ajudar a identificar pensamentos ansiosos e até mesmo depressivos. Essas palavras costumam carregar um fatalismo excessivo. Por exemplo, sempre, nunca, toda vez, não, impossível, sempre fui uma criança ansiosa, impossível mudar essa mente doida ou não consigo mudar porque nasci assim. Agora imagina um indivíduo que encara a vida como se esses pensamentos fossem verdadeiros. É uma tarefa difícil identificar esse tipo de pensamento e por isso a psicoterapia é tão importante. Muitas vezes em consultório eu consigo identificar esse tipo de expressão que o paciente usa como se fosse uma verdade universal, como se ele quisesse me convencer que a mudança é impossível, simplesmente porque sempre foi assim, que não consegue mudar e que ninguém gosta dele. Então fique atento a essas expressões e compreenda que quando elas são tão fatalistas, os pensamentos necessariamente não expressam uma verdade completa. Passo 2. Separe a ruminação da preocupação. Quando seus pensamentos estão muito agitados, a tendência é que eles estejam lá no passado, ou seja, eles são ruminações, ou então eles estão no futuro, ou seja, são preocupações. E quando eu falo futuro, não é necessariamente daqui a 5 anos, mas talvez na hora seguinte. São preocupações básicas do dia a dia, como o que fazer para o almoço, a consulta no médico hoje à tarde, ou seja, esse tipo de compromisso rotineiro. Como um fã de animações, eu gosto de visualizar a minha mente como se fosse um arquivo, e quando eu estou muito ansioso, eu transformo cada pensamento em um documento. Aí vem o primeiro documento em zoom na minha mente, e o pensamento é algo como... Eu deveria ter dado pelo menos uma moedinha para o morador de rua que passou por mim na hora do almoço, mas eu fui embora com muita pressa. Esse pensamento está no passado, então eu coloco ele do lado esquerdo do meu cérebro e penso em uma solução breve. Amanhã, caso eu encontre com ele, vou dar ao menos uma moedinha. Então, vamos ao próximo pensamento. Amanhã, preciso acordar uma hora mais cedo porque preciso passar na padaria. Penso na solução prática, que é ativar o alarme do meu celular e pronto, resolvido, vai para o lado direito do meu cérebro. O próximo pensamento é na escola, ninguém gostava de mim. E perceba que há uma palavra fatalista nessa ruminação, que é ninguém. Em casos como este, eu consigo fazer o questionamento socrático do vídeo da semana passada em pouco tempo, de maneira automática na minha mente. Mas para quem não está acostumado, faça com papel e caneta, como eu ensinei no vídeo, até que você domine o processo. No final, eu vou constatar que esse é só um pensamento automático que não expressa a verdade, porque através do questionamento socrático, vou chegar à conclusão de que muita gente gostava de mim na escola. Depois que todos os seus pensamentos estiverem devidamente categorizados e você perceber que não existe mais nenhum para ser classificado e sentir sua cabeça um pouco vazia, é hora de fazer o passo número 3. Aprecie o momento presente. Calma, eu sei que essa dica é muito vaga e sem especificar ela não significa nada. Então eu vou te ensinar a apreciar o presente. Eu quero que você vá para alguma janela ou para uma área externa da sua casa e encontre algo que seja bonito. Pode ser uma árvore, um prédio, uma nuvem ou até mesmo um cachorro que esteja passando na rua. Agora, eu quero que você comece a descrever mentalmente essa coisa bonita que te chamou a atenção. Por exemplo, a árvore é grande. O tronco da árvore é grosso. Depois do tronco, consigo contar 20 galhos que se multiplicam em outros tantos. Tem um pássaro marrom e um galho do lado esquerdo. Algumas folhas são verdes, outras são amarelas. E por aí vai. E se a árvore te lembrar de algo ruim do passado, como por exemplo, ela parece com a árvore que tinha na escola e que uma vez eu tive que escalar para fugir de um bule. Então, volte ao passo anterior, classifique seu pensamento e faça o questionamento socrático. E só depois volte para esse exercício e continue descrevendo a árvore. Uma dica que não é científica, mas que funciona para mim, é ler poesia. O que o poeta faz nada mais é do que apreciar o tempo de maneira mais sofisticada. Ou ele faz esse exercício de apreciar o momento presente, ou faz o questionamento socrático, ou fala dos anseios do futuro. Tudo isso em forma de versos. Escrever é uma ótima atividade. Muitas vezes você vai fazer todos esses exercícios sem perceber que está fazendo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade para vocês entenderem. Vamos lá. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Percebam que o poema inteiro é baseado nesse ato de apreciar o tempo presente, de apreciar seu cotidiano e conseguir descrever o que se passa no tempo de agora. Comece a fazer assim e tenho certeza que daqui uns dias você vai estar com a paz dos poetas. Agora vamos para o passo número 4. Treine as atividades fisiológicas. Agora sim você está preparado para treinar a respiração, os relaxamentos e até a meditação. Depois de fazer todos os passos anteriores, tente perceber se sua ansiedade diminui ou não. Caso não tenha diminuído, procure ajuda, faça terapia, vá ao psiquiatra e relate sua ansiedade. E eu te garanto que você vai ter mais qualidade de vida e aí sim vai conseguir colocar em prática todos esses passos. Mas agora finalmente chegou a hora de praticar a respiração diafragmática e o relaxamento sistemático de Jacobson. E eu já fiz um vídeo ensinando tudo certinho e eu vou deixar aqui no card caso você tenha interesse. E você também pode caminhar, pode praticar yoga, pode praticar meditação e mindfulness. E se você se interessa por meditação e mindfulness, pode adquirir esse livro. Eu vou deixar a imagem dele aqui que é excelente para iniciantes e vem com um CD para te guiar enquanto você aprende os primeiros conceitos. Eu vou deixar meu link da Amazon aqui e comprando por ele tanto livro quanto qualquer outro produto, você ajuda o canal e consequentemente ajuda na divulgação da saúde mental. Agradeço muito se você escolher me ajudar. Agora vamos para o quinto e último passo. Entre em Flow. Agora chegou a hora de fazer alguma atividade que vai esvaziar sua mente de forma intensa. Muita gente me relata que não consegue se concentrar em hobbies ou em esportes de tanta ansiedade que tem. Esse aqui é o último passo e é muito importante que você siga todos os outros passos na ordem. Entrar em estado de fluxo é praticar ou realizar alguma atividade que te faça esquecer dos seus pensamentos. É um estado de concentração tão profundo que enquanto você pratica a atividade, você se esquece de todos os seus problemas. Eu já fiz um vídeo que é um manual completo de como entrar em Flow. O vídeo é grande, tem quase 20 minutos, mas é muito importante que você assista ele inteiro para entender como funciona todo o processo. E eu vou deixar o link aqui em cima. Então, para finalizar, se você seguir esses cinco passos, eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar a sua ansiedade. Não tenha pressa, não vai tentar fazer todos os passos no mesmo dia, nem mesmo na mesma semana. Tente trabalhar muito o passo 1, depois passe para o passo 2 e assim progressivamente até que você consiga compreender e dominar a execução de cada um deles. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum tópico relacionado ao vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E se inscreva no canal porque estou preparando mais vídeos como esse que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Deixa o like se o vídeo foi útil para você, compartilhe com aquele amigo ansioso e até a próxima.